Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e só lembrando que se você é novo por aqui já deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação aqui do canal porque está saindo muito vídeo para vocês, então já ativa o sininho também para ficar por dentro de tudo que está rolando. Vamos falar um pouquinho do Santos que vai ter vários desfalques para o jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, a lista de convocados para a seleção da Venezuela que foi divulgada na tarde de hoje foi a última que o Santos esperava para saber o total de desfalques que terá nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Red Bull. O Peixe teve três estrangeiros convocados para suas respectivas seleções, o paraguaio Derles Gonzalez, o peruano Cueva e o venezuelano Soteldo. O uruguaio Carlos Sanches chegou a aparecer na primeira lista da seleção de 27 nomes, mas acabou cortado da convocação e estará à disposição do técnico Jorge Sampaoli para o duelo contra o Red Bull no dia 24 deste mês. O meia era uma das principais preocupações Santistas, já que atuou em todos os jogos e ainda não tem um substituto no elenco. Já o zagueiro Felipe Aguilar e o colombiano Jonathan Copetti não apareciam na lista de convocados da seleção da Colômbia. Os dois figuraram aí no time nacional pela última vez no início de 2017, mas havia certa expectativa em cima das boas atuações de Felipe Aguilar. Quem também foi convocado, mas não se trata propriamente de um desfalque, foi o zagueiro equatoriano Jackson Paroso, de 18 anos, destaque do título do Equador no americano sub-20. Ele já treina entre os profissionais e até recebeu os parabéns de Sampaoli pela convocação, mas ainda não estreou pelo Peixe. O mesmo acontece com o meia Brian Ruiz, que foi convocado pela Costa Rica. Assim, a principal ausência a ser sentida pelo Santos no duelo será o paraguaio Derles Gonzalez, que pode ser substituído por Rodrigo. Tanto o Cueva quanto o Soteldo não são titulares absolutos da equipe de Jorge Sampaoli, então não vão fazer tanta falta assim para o elenco, vão fazer falta, mas não vão fazer tanta falta assim como vai fazer o Derles Gonzalez, que vem jogando um futebol muito bom pela equipe do Santos, né? É um dos principais jogadores santistas e esse sim vai fazer muita falta nessa equipe do Santos. E essa convocação aí da seleção paraguaia vai meio que atrapalhar aí as quartas de final do Santos contra o Red Bull, que é um time que vem sendo muito, muito exaltado por todo mundo. É um time que está fazendo um ótimo campeonato paulista, é um time que está enchendo os olhos do torcedor e é o melhor segundo time do campeonato paulista. Então, tem que ficar esperto, tem que abrir o olho. E esses desfalques vão pesar muito nessas quartas de final, porque é um time cascudo, é um time que vem jogando certinho, é um time que já há algum tempo vem provando para todo mundo que o futebol do interior de São Paulo é muito forte, então tem que abrir muito o olho com esse time do Red Bull, que está vindo muito forte para essas quartas de final. O Santos está de olho também no volante do Red Bull, o Jobson, como já trouxe em outro vídeo para vocês, né? Então, tem que ficar muito esperto com esse time do Red Bull, que é um time muito bem arrumado, é um time muito bem organizado e vai dar muito trabalho para essa equipe do Santos nas quartas de final. Só que o Santos vem com um time forte também, vem com um técnico que vem dando conta do recado, vem arrumando o time. Nesses últimos jogos, o Santos tem a melhor campanha do campeonato brasileiro, do campeonato paulista. Então, eu acho que essas quartas de final aí, por serem um pouco difíceis, mas eu acho que ainda o Santos leva uma vantagem e pode passar aí para a semifinal contra o Red Bull no dia 24 de março. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like. E se você for novo aqui no canal, já se inscreve também e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal, porque está saindo muito vídeo para você. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.